Sejam muito bem-vindos à 12ª aula do curso gratuito de Unity. E como vocês se lembram, na aula passada, nós adicionamos um efeito sonoro na bolinha. E agora, todas as vezes que ela colide com alguma coisa, ela toca um som, o que é bem legal. Então, para deixar o nosso jogo ainda mais legal, na aula de hoje nós adicionaremos um efeito sonoro para quando o bloco for destruído. Mas nós faremos isso de um jeito diferente de como fizemos com a bolinha. Para isso, nós iremos dizer para Unity, spawnar o som para a gente. E para fazer isso, precisamos antes transformar o nosso som num prefab. Sabendo disso, dentro da pasta efeitos sonoros, arrastaremos o bloco som até a aba hierarquia. Com isso, esse som se tornou um GameObject. E para transformá-lo num prefab, basta arrastá-lo para dentro da pasta prefabs. E agora que já temos um prefab dele, podemos deletá-lo da cena. Lembrando que, para criar um prefab, você tende apenas a arrastá-lo para uma pasta. E não necessariamente para uma pasta chamada prefabs. Estamos fazendo isso apenas para manter o nosso projeto organizado. Feito isso, iremos agora programar o seu spawn. E como nós queremos que ele surja na cena, quando o bloco for destruído, iremos até o script bloco. Nele, criaremos uma variável que será uma referência a esse prefab. E para isso, digitaremos public, para que possamos dar o seu valor pela unit. E depois, seu tipo, GameObject, com G maiúsculo. Ué, mas quando nós criamos a variável para o som da bolinha, ela foi do tipo AudioSource. Então, por que essa também não é? Você pode estar se perguntando, e eu lhe respondo. Porque quando programamos o som da bolinha, dissemos para a unit apenas tocar o som. Então, criamos uma variável que é interpretada como um som. Já nesse caso, queremos que a unit spawne o prefab do som. E um prefab é um GameObject. Por isso que em seu tipo, colocamos GameObject. E eu sei que isso pode parecer um pouco confuso e complicado agora. Mas quanto mais vocês estudarem e praticarem, mais fácil isso ficará. Sabendo disso, para finalizar a variável, colocaremos o seu nome. Som do bloco. E no final, ponto e vírgula. E agora que já temos uma referência ao nosso prefab, precisamos dizer em algum lugar para a unit, spawná-lo quando a bolinha bater no bloco. E onde é que nós verificamos se a bolinha colidiu com o bloco? Fazemos isso no método onCollisionEnter2D. Sabendo disso, antes de darmos o comando destroy, digitaremos. Instantiate abre e fecha parênteses. Hum, mas o que o comando instantiate faz? Você pode estar se perguntando. E eu lhe respondo. O comando instantiate cria uma cópia do nosso prefab, também conhecida como instância. Ou seja, o que esse comando faz é instanciar uma cópia de um prefab. Em outras palavras, ele spawna um prefab na cena. E que prefab que ele spawnará? O prefab que colocarmos dentro de seus parênteses. Sabendo disso, dentro deles escreveremos o nome da variável som do bloco vírgula transform.position vírgula transform.rotation E no final, é claro, ponto e vírgula. E antes de continuarmos, vamos entender o que essa linha faz. Sua primeira parte diz para a unit instanciar o prefab som do bloco Já a segunda parte diz para a unit onde que ela deve fazer isso No caso, digitamos transform.position e transform.rotation O que significa que a unit deve instanciar o som na posição deste script E como esse script fica nos nossos blocos ela gerará uma cópia do prefab na posição do bloco E sim, isso também pode parecer um pouco complexo de primeira mas quanto mais vocês estudarem e praticarem mais vocês entenderão Com isso, salvaremos o script e voltaremos para a unit Lá, ao selecionarmos um dos blocos veremos que agora temos um campo para a variável som do bloco Mas para não termos de arrastar o prefab para este campo em todos os nossos blocos selecionaremos o bloco amarelo e com o botão shift do teclado pressionado selecionaremos o último bloco que é o bloco vermelho Assim, todos os nossos blocos serão selecionados E agora basta arrastar o prefab bloco som para o espaço da variável som do bloco na aba inspector E pronto Agora os nossos blocos já tem um sistema para tocar o seu efeito sonoro Porém nós alteramos as cópias dos blocos e não os prefabs originais Nós podem ficar tranquilos que resolveremos isso agora mesmo Com os blocos ainda selecionados iremos aqui no topo em Over Writes E clicaremos em Apply All Com isso agora todos os prefabs dos blocos tem este efeito sonoro neles O que facilitará muito a nossa vida na hora que estivermos montando as próximas fases E agora se clicarmos no play veremos que todas as vezes que um bloco é destruído ele instancia o som para a gente Coisa que podemos ver na aba e hierarquia E se você não estiver ouvindo o som do bloco certifique-se de que a opção Play ou Awake está marcada no prefab dele Caso contrário o som será instanciado mas não será tocado Sabendo disso salvaremos a nossa cena indo em File e depois em Save Já que na próxima aula nós configuraremos para que a partida reinicie quando a bolinha cair Espero que você tenha gostado da aula e se gostou peço que deixe um gostei e um comentário dizendo o que achou dela e do curso E caso conheça alguém que se interessa por desenvolvimento de jogos compartilhe essa aula com essa pessoa Tenho certeza que ela gostará E para não perder as próximas aulas basta se inscrever no canal e ativar o sininho Até a próxima aula!